Uma das coisas mais interessantes de Castlevania Symphony of the Night é o protagonista, que em vez dos Belmots como de costume nos jogos anteriores, podemos agora controlar Alucard, o próprio filho do Drácula, com sua espada, escudo e junto de seus variados equipamentos, além de magias, transformações e várias possibilidades, em um mapa totalmente explorável, assim não havendo mais aquele sistema de fases como antigamente, fora muitas outras mudanças inovadoras. Com isso temos uma gameplay e experiência totalmente diferente do acostumado chicote e fases à moda antiga, porém por mais que teve tantas diferenças e inovações no game, é claro que não podia ficar de lado uma gameplay com Richter Belmont, aqui o Caçador de Vampiro foi totalmente adaptado para essas mudanças novas, Diferente dos clássicos, aqui ele possui várias habilidades e golpes próprios e único, para exploração e conclusão do castelo, então neste vídeo resolvi reunir várias dicas, segredos e tudo o que tem direito para uma gameplay completa com Richter Belmont, então primeiramente sejam bem vindos ao lado gamer, e para começarmos a jogar com Richter Belmont, devemos iniciar um novo jogo com o nome Richter, nesta linha do tempo, o Padre Maligno 7 não consegue possuir Richter, porém ainda mantém seus planos de ressuscitar o Lord Drácula, Aqui o Caçador Lendário se adentra ao castelo, com sua lendária chicote passado de geração a geração Vampire Killer, e ele mesmo põe um fim em todo o mal, é por isso que não enfrentamos o Drácula neste cenário, e sim apenas o Seft, Aqui o próprio Seft não consegue atingir seu objetivo de ressurreição, aqui também não vemos Alucard, já que ele não acordou de seu sono, por não ser necessário, e nem Maria Renard, já que Richter não havia desaparecido, e já tinha dado conta do recado sozinho, E para iniciarmos essa jornada com o Lendário Belmont, devemos conhecer todas as suas habilidades, primeiro, e do que ele é capaz, aqui eu usarei os controles do Playstation como referência, beleza? Então correr, aperte duas vezes pra frente, e o Ricardão começará a correr, assim fazendo o movimentar mais rápido pelo castelo, bem útil pra você que gosta de economizar tempo e chegar aos lugares mais rápido Backflip, aperte X duas vezes, sim, o botão de pular duas vezes, assim Richter dará um mortal para trás, não é tão útil, mas dá pra usar como uma esquiva, Esta habilidade está presente também no Drácula X do Super Nintendo, eu usava ela principalmente pra acessar lugares um pouco mais altos Super Jump, ou Super Pulo, é muito útil pra acessar vários lugares altos do castelo, esse você é obrigado a aprender, senão você não vai conseguir progredir no jogo Hora que ainda inflige danos aos inimigos no ar, é só apertar pra baixo, cima e pulo, é o X Slide, ou rasteira, este golpe permite Richter deslizar-se sobre o cenário, também causando dano aos inimigos, bem útil pra movimentação baixa e rápida, e para acessar lugares pequenos Apenas segurando pra baixo e apertando o X Air Slide, esta é uma variação do golpe anterior, segurando pra baixo e apertando o pulo duas vezes, o X no caso Richter faz o Slide com o pulo no final, você pode usá-lo também para movimentação rápida do cenário e para atacar inimigos Agora, esta habilidade chamada de Dash, eu gosto de chamar de Ombrada, mas ela se chama Dash Você vai apertar pra cima, baixo, baixo frente, frente e botão de ataque, que é o quadrado Ela causa muito danos aos inimigos, você não é obrigado a usar ela, mas se você aprender esta habilidade com o Richter Vai ser muito útil, porque é a técnica que causa mais danos aos inimigos Ela é bem poderosa, é o golpe mais forte dele, então eu recomendo muito você fazer Apesar de ser um pouco mais difícil, mas você conseguir, vale muito a pena E também ela tem sua variação, que é o R- Que é o mesmo golpe, só que feito no ar E pra fazer isso você vai ter que pular e fazer o mesmo comando anterior Que é cima, baixo, baixo frente, frente e o botão de ataque, que é o quadrado no caso Fica um pouquinho mais complicado, mas você poderá causar dano nos inimigos no ar Muito útil Flamme Whip, ou também conhecido como Chicote de Fogo Pra ativar esse elemental de fogo em seu chicote, basta apertar o triângulo Sem ter nenhuma sub-arma equipada Infelizmente só pode ser utilizada quando não se tem sub-arma É bem legal o efeito, porém ao equipar qualquer sub-arma Você nunca mais poderá fazê-lo, infelizmente É uma pena que o pessoal da Konami nunca corrigiu esse problema Então praticamente você só vai usar ali no começo do jogo se você quiser Depois não é mais possível Outra habilidade que o Richter tem é balançar o chicote É só segurar o quadrado e movimentar o chicote pra direção que você quiser Com essa habilidade você pode não só atacar os inimigos parados Como também pode se defender de projéteis Contra você, é bem útil Aliás, você é como se fosse o escudo do Alucard, sabe? Agora chegamos nas sub-armas que nosso herói pode usar O Richter Ele pode pegar pelo cenário num total de nove sub-armas Porém só pode carregar apenas uma só Essa sub-arma, além do golpe normal Que é segurando pra cima e apertando o quadrado Você também pode usar o item Crash Que é um especial de cada sub-arma Com um poder poderosíssimo Mas consome mais corações Começando com a Holly Wilder Ou Água Benta Seu golpe normal é atacar um frasco de água benta pelo chão Que vai andando e queimando os inimigos Ele é bem útil para inimigos que ficam no solo Matando-os rapidamente Seu gasto é apenas de um coração E o seu especial é uma chuva de água benta Eliminando todos os inimigos da tela Com uma poderosa tempestade de chuva Causando dano constantemente em toda a tela Por um período de tempo curto Este eu já adianto que é o mais apelão de todos E consome apenas 15 corações Eu, lado gamer, recomendo muito você usá-lo Por ser o mais apelão Cross ou Cruz Seu golpe normal? Richter joga a cruz E ele voltará em sua mão como se fosse um boomerang Dá para usar tanto inimigos no solo Como no ar Consumindo apenas um coração E seu especial é a Holy Cross Onde Richter invoca a cruz Em volta atingindo todos os inimigos em volta Com alto dano E depois um flash de luz Acertando a tela inteira Ele é bem apelão se estiver perto dos inimigos O relógio possui a capacidade de parar o tempo Para a maior parte dos inimigos Com um custo total de 10 corações E seu especial invoca vários relógios Além de parar o tempo Por mais tempo Ainda solta vários raios no cenário Atingindo seus oponentes na tela Com um custo de 20 corações Outro item apelão aí Axe ou Machado? Richter jogará machado nos inimigos Custando apenas um coração É bem útil para você acertar oponentes que ficam no ar Bem mais fácil Ou que estão um pouquinho mais longe E seu especial Richter joga vários machados Em um círculo no cenário Com um custo de 10 corações Kinefi ou Faca Você pode lançar facas rapidamente Com um custo de 1 coração É bem útil para inimigos que estão mais longe de você Em uma linha reta E seu especial consome 10 corações Richter joga várias facas de uma vez só Sem parar Causando muito dano ao inimigo Ele fica bastante tempo atacando faca É bem útil para chefes E inimigos fortes que estão parados no cenário Pois caso ao contrário Se ele se esquivar Você vai ficar jogando faca no nada Holy Book Ou a Bíblia Seu ataque inicial A Bíblia ficará em volta Em sua volta te protegendo Atacando os inimigos em curta distância E seu ataque especial É um laser poderoso em linha reta Causando um grande dano ao inimigo Com um custo de 15 corações Esse não acho tão útil Mas... Tá aí né Rebolt Stone Ou Pedra de Rebote Ou também conhecida popularmente como Diamante Richter atacará a pedra no cenário E ela ficará batendo de um canto para o outro Acertando os inimigos em várias direções ao ser lançada Com o uso de um coração apenas E seu especial causa um flash de luz Causando dano aos inimigos na tela Com o uso de 10 corações Richter também fica imortal por um período curtíssimo de tempo Com esta técnica Dá pra gente acessar algumas áreas usando ele Agúnia Essa é uma sub-arma nova No Symphony of the Night E é um tipo de arma que dispara raios elétricos Esta tem um custo maior né De 10 corações Para cada raio disparado Eletrificando os oponentes E seu especial Richter dispara vários raios Em todo o cenário Ao seu redor Lhe custando 20 corações Vibute Desculpe se pronunciei errado Mas este eu sempre achei que era sal grosso né Mas pesquisando direito Parece que são cinzas sagradas Eu não vou entrar em detalhes sobre esta sub-arma Quem souber mais sobre ela Comenta aqui pra gente saber Além de agregar no vídeo né O consumo dela é de um coração O Belmont joga ela no chão Causando dano aos inimigos Diferente da água benta Que se move Ela permanece no chão por um período de tempo E seu especial Richter joga ela pra cima Em forma de fumaça Não acredito ser muito útil Esse especial Então eu nem recomendo muito Ela serve mais pra inimigos que ficam parados mesmo Causando dano neles E também existe outras sub-armas muito melhores que ela E seu gasto do especial é 10 corações Um lugar bom pra você pegar todas essas sub-armas É esse lugar aqui que eu tô mostrando no mapa Perto do relógio central ali da galeria Aqui você vai encontrar todas pra você usar Pra você testar aí com Richter né Apesar de Richter ser bem poderoso e apelão Ele ainda continua sendo um ser humano Podendo morrer com muita facilidade Sua barra de energia não é muito grande Porém você pode aumentá-la Você sabia disso? Ao coletar o Life Max Up Que são essas poções para aumentar a vida do personagem Na verdade ao coletar no primeiro momento Você vai achar que ela só recupera a vida de Richter O que não é 100% verdade Além de recuperar ela sim aumenta a vida do protagonista Em 10 pontos de HP O que não é visível ao jogador Mas esses pontos são adicionados sim Olhando pelos arquivos do jogo Então para provar o aumento de vida do Richter Eu salvei o jogo com a barra quase vazia E perceba que inicialmente ela enche rápido Por ter pouco E com a outra gameplay onde eu já havia coletado todas as taças de HP Perceba que sua energia demora mais para subir Mostrando assim que ele tem mais vida Logo ele tendo mais pontos de HP Outra prova também é o dano sofrido pelo inimigo Veja inicialmente o dano tomado por este inimigo E com o save com todas as taças coletadas Olha a diferença do dano tomado O Richter demora muito mais para morrer Então a dica número 1 É colete todos os Life Max Up O jogo para deixar o Richter mais resistente E não morrer tão fácil Também temos os Corações Max Up Porém ao coletá-lo você ganha sim mais Corações Porém não aumenta a quantidade máxima Que é 99 Sempre vai ser 99 Então tanto faz você pegar ou não Mas eu recomendo pegar Porque já está ali mesmo Pega Aí você pelo menos ganha mais alguns Corações Mas o limite total não passa de 99 Beleza? Isso não faz diferença Mas o Life Max Up faz muita diferença Outra dica bacana com Richter É que ao enfrentar os chefes Você pode apelar para a água denta Uma chuva dessa derrota praticamente todos os chefes do jogo Praticamente todos Exceto um Que logo chegarem nele Então eu recomendo você estar equipado com ela E antes de um boss Já encha seus Corações em 99 Apesar que você vai usar no máximo Umas duas chuvas Já é o suficiente Nem vai precisar de 99 O que torna o jogo totalmente quebrado E muito apelativo Richter mata praticamente todo mundo Com isso Olha aí pra vocês verem Esta é a sub-arma Que eu recomendo você usar Caso você queira facilitar muito o seu jogo E você já pode encontrá-la aqui mesmo no início do game Subindo por aqui E pegando nesta vela Como eu disse Ainda tem um boss que é resistente a água benta Logo nem com 99 corações Você vai conseguir derrotá-lo Sim O Galamote O maior desafio do Sin For The Night Essa criatura é bem poderosa E ela será um grande desafio para matá-lo Eu acredito que só com o chicote Fica impossível derrotá-lo Eu mesmo não consigo Então neste caso Usaremos a sub-arma Faca E ao iniciar a batalha Subiremos nesta plataforma Atrás do Galamote E com 99 de coração Usaremos o especial das facas Richter usará várias facas Não dando chance do Galamote de se mexer Já que ele é um inimigo que fica parado ali no chão Assim o derrotando mais fácil Comenta aí se você já conseguiu matar o Galamote com Richter Belmont Eu quero saber Porque esse é um desafio e tanto com ele Muito complicado Então essa é uma alternativa para você derrotá-lo Então essa é uma alternativa para você dizer Que é o que foi o que fazer Tchau, tchau. 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 Aperte os botões para desvulgar, leva cerca de 1 minuto e meio por aí, ou menos, você cairá nesta área secreta. E aqui tem um save point para você salvar o jogo. Além de completar mais o mapa, é uma área bem interessante e inacabada. Eu falo mais sobre essa área detalhadamente num vídeo que vai estar na descrição e se você quiser ver, tem tanto o normal quanto o invertido com o Alucard. Beleza? Agora, chegando em outra área interessante, é aqui nas catacumbas. Podemos ver que ela está cheia de spin, onde somente o Alucard é capaz de acessar com o morcego e com a armadura de quebrar spin. Porém, saiba que é possível passar com o Richter aqui também. Para que você possa fazer isso, tenha sua sub-arma diamante equipada e tenha 99 corações. E comece a usar o especial dela, assim o Richter ficará imortal por um curto período de tempo. E ao andar um pouco, use de novo. E vá fazendo isso uma em seguida da outra, até chegar no final. Se você errar o time, vai morrer na hora. O que acaba sendo um pouco difícil no começo. Mas é possível fazer isso tanto no castelo normal, como no invertido, como vocês podem ver aí. Eu recomendo você ir usando o correndo com o Richter, para chegar mais rápido, antes de acabar os corações. E quando ele deixar de ficar rosa, você já usa de novo o especial. Vai ter vezes que se você vai usar, não vai acontecer nada. Então usa de novo ali, o Richter não tomar dano pelos espinhos. Só assim você vai conseguir passar. E aí E aí E aí E também dá pra fazer na parte da capela também Assim completando mais o mapa Eu vou até mostrar o mapa completo aqui com o Richter Tanto normal como invertido Pra vocês verem a conclusão máxima com ele 195% Este é o castelo normal que você pode completar E este é o castelo invertido Uma curiosidade bacana com o Richter também É a exploração fora do castelo na área da floresta Esta é bem fácil de se fazer Basta iniciar um novo jogo com o Richter E fazer um slide para trás segurando para baixo E apertando X antes do portão se fechar Assim você poderá explorar para fora do castelo E aqui não completa o mapa É apenas uma curiosidade mesmo, um segredo Porém é bem legal e interessante explorar aqui E o ponto ruim é que você ficará preso aqui para sempre E ao ir ao final da floresta O Richter volta andando, correndo Olha só que estranho Como se estivesse iniciando um novo jogo Porém o portão não se abre dessa vez Te obrigando a iniciar um novo jogo Já que não tem como sair daqui Mas é bem interessante se você quiser fazer É bem fácil e legal Você explorar Outra coisa bem interessante É que ao chegar na biblioteca do Master Libri Vemos que ele fica de costas para o nosso herói Não querendo conversar Por que será? Alguém se arrisca em teorizar o porquê disso? É claro que eu sei que o Richter não utiliza equipamentos Não compra nada Já que o dinheiro para ele não tem valor nesta gameplay Mas bem que poderia ter uma conversa entre ambos Seria bem interessante Comenta aí o que você acha Ele simplesmente fica ali E nada mais Também é possível pular em sua cadeira por baixo E pegar um Life Max Up secreto Você sabia disso? Aumentando assim a vida do Richter Assim como a Lucard também pode fazer Então fica a dica aí Comenta aí se você sabia dessa Um Life Up secreto para o Richter aí Só pular por baixo do banco dele e roubar E uma informação adicional É que o chicote dobra sua força Quando você está no castelo invertido Isso deve ser ao fato dos inimigos serem mais fortes Para não ficar tão injusto Com o Richter Então o seu chicote fica mais poderoso no castelo invertido Pessoal eu percebo que tem muita Mas muita gente que assiste todos os vídeos de Castlevânia Muitas mesmo Mas não é inscrita ainda Se você gosta do conteúdo Se inscreve aí para a gente bater os 6 mil inscritos Para mim continuar com os vídeos do Sinfonia da Noite Isso me motiva demais E não custa nada É só clicar Esta é a meta 6 mil inscritos Obrigado por assistirem Deixe seu like Se gostou Se não gostou Deixe o dislike Fazer o que né E comenta aí Se você sabia Tudo sobre essas coisas Da gameplay do Richter Belmont Se você gostou do vídeo Eu quero saber Obrigado E bom final de semana E bom final de semana